Um ponto extremamente estratégico, depois de muito QI... Aaaaaaah... Antena fica na... PAP! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Caralho mano! Obrigado a situação Caramba, mano Mano, esse jogo não faz sentido, cara Ah, seria legal de pegar o sofá aqui É, mano, ele taca pra lá, cara do caralho Pega o quadro, pega o quadro Ah, 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 ah Entendi, foi nada, meu nobre Acabou, tá, GG Calma, calma, Léo Calma, Léo, calma, Léo Caralho, calma, Léo Corre, Otávio, corre Era brincadeira, Léo Oi, Léo E aí, sobe que nem bote Caralho, Léo Acho que eu já vou lá Não, 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 não Não, tá bem Ele não sabe o que é ele. Ele não sabe o que é ele. Ele ficou com o que eu tenho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, então não é só mãe, né? Caralho. Nossa, ele dá um pepinho, tubarão. Confirmado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mano, o maior Pro Player de Hello Neighbor, vazou tudo. Tchau.